O que você faz nesse calorão, né? Tem gente que vai aproveitar pra tomar uma cervejinha, ou tomar um suco gelado, um sorvete, ou então, quem sabe, um açaí. É, gente, olha que curioso esse dado que eu vou te mostrar. O açaí foi o produto de extração vegetal que mais gerou riqueza no Brasil em 2016. 540 milhões de reais. O sucesso, gente, pode ser observado aí pela quantidade de casas especializadas nesse tipo de produto. Um tesouro em forma de fruto. A extração vegetal que mais gerou riquezas no país no ano passado foi o açaí. Foram 540 milhões de reais. Foram produzidas 215 mil toneladas de açaí. Só que a frutinha produzida lá no norte e nordeste do Brasil caiu no gosto dos paulistas. Prova disso é que aqui no interior, as casas especializadas no produto se multiplicaram nos últimos anos, movimentando ainda mais a economia do país. O Eduardo abriu a primeira casa especializada em açaí em Araçatuba há quatro anos. Hoje, devido ao aumento da clientela, já virou franquia e está em franca ascensão. Desde o ano passado, começamos com apenas oito lojas. Hoje a franquia já conta com 15 lojas. E em 2018, estamos pretendendo ter um crescimento de 60% e está explorando também o mercado internacional, como o norte-americano e o continente europeu. E o açaí gera renda e empregos. A Larissa é prova disso. Passou um tempo desempregada até que conseguiu uma vaga na gerência. Antes de eu conhecer o açaí, eu estava seis meses desempregada. Nunca trabalhei na área de alimentos. Foi uma oportunidade realmente, uma experiência nova. E como é um mercado que ele vem crescendo a cada dia, eu acho que o meu emprego está garantido por muito tempo. Quem também apostou no fruto foi esta empresária. Ela tinha um estabelecimento em Fortaleza. E conta que por lá, o pessoal gosta mesmo é da polpa mais natural. Comem até com arroz. Já aqui no interior, houve adaptação. O pessoal aqui do interior de São Paulo adaptou. Isso, eles fizeram uma adaptação, uniram o útil com o agradável. Colocaram uma fruta muito boa com coisas que elas já gostavam. Leite ninho, leite condensado, aí ficou perfeito. A nutricionista explica que o açaí é bastante saudável. É rico em cálcio, potássio e essa cor roxinha é sinônimo de antioxidantes. Só que é calórico. E quanto mais acompanhamentos, mais calorias. Por isso, é bom não exagerar. Em 100 gramas de açaí, já possuem em média de 100 a 150 calorias. Acrescentando as coisas, né? Leite condensado, leite em pó, chocolate. Passam de 500 calorias e isso já não fica uma refeição saudável. Mas fala a verdade, é difícil resistir a tanta gostosura. Virou moda, na verdade, né? Todo mundo aderiu. E é gostoso. É bom, né? Não tem acho que quem não gosta disso aqui.